Eu! 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 Máh, lágrima, lágrima... Cintaká... Mas... Diba-diba... Máh, lágrima! Papai Radika... Mimira Radika... Máh, lágrima! Tevão! Dudu Sundi Percaya... Kudo percaya da corraio Kude percaya Kiena gabar Cuma kura newa Wah kiena gabar Janji diri belas da Apaga kagusta Tak kongkong ngomong apa Supaya cari kandak Senau percaya inimê inadim mimira de grã para o chile para o irmão mimira 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 o e o o o o o o o Amém Suama-Mu, que é verdadeiro, não vai terribuí-lo Papai Radica, special Senão acauatim, tiba-tá boho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.